Boas recordações, esse moço aí trouxe muitas em suas passadas, Ronaldo da Costa. No dia 20 de setembro de 1998, há quase 20 anos, ele surpreendeu o planeta com uma vitória extraordinária na Maratona de Berlim. Surpreendeu mesmo. Depois de duas horas, seis minutos e cinco segundos de prova, Ronaldo cruza a linha de chegada e emenda duas estrelas e uma dancinha. Já ganhei a sua sugestão. Minha dela de bronze, Jogos Panamericanos na Argentina, Olimpíadas, passei mais de Olimpíadas, bati um recorde mundial, que são por há poucos, vai fazer 20 anos, o ano que vem. Em 20 anos, quais brasileiros bateu esse recorde mundial na Maratona? Maratona são 42 quilômetros, centavos e cinco metros, né? Se não fosse o atletismo, talvez eu não seria ninguém, eu não seria ninguém. Hoje eu faço educação física, pelo quarto semestre de educação física, quero me formar, quero ser professor de educação física. E ensinar de bom para essas crianças, porque essas crianças são o nosso futuro e eles precisam da gente. Se a gente não passar o que é bom para eles, fica largado, não pode. Música Legenda Adriana Zanotto